Quem me chama rei, e tem que ser a pessoa para contar na cala Onde você disse alguém, quando a diferença é que vem Saber que o povo quer vai ser minha É chocolate, é chocolate É um chocolate, é um chocolate É um chocolate É um chocolate, é um chocolate Levo a porrada, luta, batalha e tornada Todo partido, a pobre aqui, é pancada Na justiça, é uma piada Só funciona pra quem, tá na câmera, só onde está quem A tarde de 610, a toda hora, dá uma celular de 100 mais Eu não tenho troco, não corre pra se foco Eu vivo e sou fredudo, que nem cachorro louco É a noite, não escuta, é o barraco sem reboco De noite é o frio, de dia é o calor, escuto Como é que faz, se a paz aqui, tá distante Como faz esse dia, dia aqui, é em meu diante Com direção, isso é escola, o alinhãozinho decora Os sistemas agravam, se é enxapalate Eu quero ouvir você, compadre do Stock, é disco É enxapalate, é enxapalate, é enxapalate Eu quero ouvir, eu quero ouvir agora o meu parceiro, o Jamaica Tocar uma paulada aqui, porque eu sei que essas caixas vão perder Vamos ver, vamos voltar pra 998 Vamos, o negócio era pesado, né, pra gente tá meio leve, mano Tá meio pesado, né, gente, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá E nós ficamos aqui, DJ Chocolati Aham, é bem, tem ninguém Um, dois, três, três, quatro, quatro Um, dois, três Um, dois, três, quatro, quatro Na quebrada, trame, casa e morre Não leva o produto, não sonifica tudo Se ninguém entrar na casa de qualquer maluco Quando eu tô cansado, eu passo o rádio Isso não é vida, pra mim não já tô há mais de ano Mas o clima te vira malandro Ei, vento, olha aí, calma lá no frevo Eu tô aí, ninguém vai te acompanhar Eu não sei se eu já vou te arrumar Agora se o ciclo vicioso se completa O mundo do clima e vale tudo, só o bicicleta Pra viver em guerra ou viver em paz Escute meu conselho pela cara Todo mundo que gosta do rap, que se vai Fica com o povo que gosta do rap, que se vai Que se vai, que se vai, que se vai Pode ver Quem pode ver E aí, deixa eu falar aqui Eu vou are na quebrada Quebrada de responsa Eu vou are na quebrada Se você quer conferir Se você quer conferir Eu vou are na quebrada Vem aqui curtir a mão pra eu vou te falar Não existe nada igual Assiste a toque hoje que é notícia em jornal Chegando eu por aqui, louco Vem pisando, vem te ensino Para sempre, vem tratado é com amor e com cara E eu considero os seus irmãos Quando vem pra camarão pra não levar saco de mim Presta atenção então, irmão Aqui tem chat, do net, e do oate Tem olhar que louco e também cavar da pente Eu vou are na quebrada 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 de responsa Eu vou are na quebrada O chocolate e o javaica Agora vim aqui curtir o som E vai ser na longa Eba E Mais uma das antigas, né? Vamos lá então Tô só observando Aqui eu vejo uma luminosa Não pode crer Tô só observando No velho que cê fala O chocolate e o trigo Tô só observando Aqui eu vejo uma luminosa Tô só observando Tô só observando O chocolate e o trigo Yeah! Nossa senhora Não diria nada A justiça não ia voar na quebrada Mais um malandro que vai pra igreja Quase morre de quebrada na sua carteira Deixa de lado, se liga, mexa quieto Mais uma mãe Sem ter um papo quieto Foda-se o mundo O frevo lá no fundo Ninguém tá nem aí Cheque sem fundo Rebida importada Sem feita Só na alta O whisky quando eu gosto No rádio beatbox Mais um malandro que mexe nos tempos O celular não é tratado Tá assim que é o hotel Ninguém mexe as cara Malucos que é carado Tô na razão então É uma menor rotarado Deixa quieto De rocha eu tô dando O direito é seu futuro Embaixo eu sete palmas Eu tô vindo Tô só observando Aqui eu vejo O amor de trás Tô só observando Tô só observando Tô só observando Tô só observando O cara diz Tô só observando O cara diz Um cara diz Eu tôendeu Tô só observando O cara diz Pergunto ir daí Me olhando de lado Eu tô ideia Chega aí Te deu alguma coisa A gente não se conhece? Não! Ladies and gentlemen The black girls Vem tudo ir Flota de elite Rata- braça Néveza Opa, senti um azul, tô te rolando em quebrada Chega de notícia ruim, fica de boa, não pega nada Não pega nada, não falei, não dá vida, tô Nem agora, não dá vida, não dá vida Vem caminho azul, tá bom, não sei Assustado na mangada, eu quem me pego no som Tô catirando do meu suportal Ouvindo o som de responsa do meu нар Na quebra da Ouvir o som da 78S, hoje rolê na quebrada Chega de notícia ruim, fica de boa, não pega nada Sexta-feira não teve, não tem lugar Eu vou desabuz, a vaga da terra do box E aí Marquinho, vê que cê tá, man Rapaz, eu tô aqui numa queda maravilhosa, com um pouco de resposta de braços, e te não gosto de um jamaica. E aí, eu vou ficar incrível. Vou ficar malapazeta aqui, pode, Deus já mata. Então agora é bom soltar, e é assim, ó. Eu te falei, toda vida é bom tão gay. Agora é dois soltar, mas não acho que é rir. A nossa fase da guerra só tem um escritador, quando der a madrugada. Estou na gachetada, tem dois de cara. E aí